Música Esse avião Piper Cherokee está exposto no interior do Bar Brama no Aeroclube de São Paulo. O modelo surgiu na década de 1960, partindo da necessidade da Piper Aircraft de expor de uma aeronave versátil e de baixo custo. Geralmente é empregado na instrução primária durante os voos VFR. Música O Aeroclube de São Paulo foi fundado em 1931, sendo uma associação de pilotos e uma das mais antigas escolas de aviação civil ainda em funcionamento no Brasil. Música Ele está localizado junto ao aeroporto Campo de Marte, o primeiro terminal aeroportuário de São Paulo. Inaugurado em 1920, não conta mais com linhas comerciais regulares, predominando o tráfego de helicópteros e aviões de pequeno porte. É um aeroporto compartilhado com parte da área física, sob controle do comando da aeronáutica e outra sob administração da Infraair. Música 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 Música